Fala pessoal, beleza? Vou passar pra vocês informação em relação ao iPhone 12. Será que ele é a prova d'água? Resistente? Classificação dele? Caso o vídeo seja útil, só deixa aquele like, isto ajuda bastante. Hoje eu já fiz o vídeo do 14, do 13, agora é do 12. Já vou adiantando que a classificação deles são todas a mesma, até mesmo aí do 15. 15 que foi lançado recentemente, o mesmo modelo mais top aí, o Pro Max, é classificação IP68. Ou seja, ele tem proteção contra a poeira e é resistente aí à água. Essa resistência é contra respingos, né? Mas pela, por essa classificação aí, o IP68, que é uma, através aí de uma norma, a IEC 6529, ela pode ficar aí submerso por até 30 minutos, até 30 minutos, numa profundidade aí de 6 metros. Até 6 metros de profundidade por 30 minutos, que nos diz aí em relação a essa, o IP68. Mas é aquela coisa, sempre que puder, evite. Eu falo, né? O que que ocorre, muitas vezes o pessoal esquece que o celular novo é uma coisa, mas com o passar aí do tempo, dos anos, o 12 já não é tão novinho, vamos dizer assim. Então ele vai perdendo essa proteção. Ele vai perdendo e, às vezes, se você tiver, às vezes, um aquecimento no celular, ou derrubar, algumas situações podem fazer aí essa proteção diminuir. Então, normalmente, já com o tempo, ela vai perdendo e, às vezes, determinadas situações podem deixar aí o celular mais vulnerável, né? Então, basicamente, é isso. Se puder, sempre evite. Mas a classificação aí é o IP68, tudo igual, 12, 13, 14 e 15. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.